Fala galera, me chamo a Fórmula Ótica do Salar Ninja e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores bancos de imagem pra você poder utilizar, aí pra você pegar a imagem e utilizar nos seus projetos ou nos projetos do seu cliente, beleza? Lembrando, você não pode sair pegando qualquer imagem da internet pra colocar nos seus sites, isso pode causar direitos autorais e você ter uma série de problemas. O interessante é que você pegue a imagem através de bancos de imagens profissionais onde vão ter imagens de excelente qualidade pra você poder utilizar, beleza? utilizar no background, utilizar no corpo do seu site, enfim dessa forma você deixa o seu projeto mais profissional você se livre de qualquer tipo de problema e óbvio, você consegue talvez cobrar mais aí pro seu cliente, beleza? Então, nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo aí bons bancos de imagem pra vocês poderem utilizar, ok? Se você curte esse tipo de vídeo, já faz o seguinte já é esmago de dar um like se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você acha desse tipo de vídeo e quais outros vídeos você quer ver aqui no canal, beleza galera? inclusive eu vou deixar aí embaixo na descrição o link dos meus dois treinamentos que tem absolutamente tudo que você precisa pra trabalhar e ganhar dinheiro e criar um site, beleza? Acesse aí os treinamentos, link na descrição, ok? Então vamos lá pro conteúdo que eu vou mostrar pra vocês quais são esses bancos de imagens que você pode utilizar agora mesmo e o primeiro banco de imagens, galera, que eu quero mostrar pra vocês é o Pixels, o Pixels, enfim eu preciso chamar ele como Pixels, beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem várias imagens profissionais, tá? Você pode vir aqui na homepage e explorar, né? Caso você esteja sem ideia de imagens pra colocar no seu site e interessante que esse banco de imagens aqui, galera olha, ele é banco tanto de imagens quanto de vídeos então se você tiver precisando de vídeos pra colocar dentro do seu site também você pode pegar aqui, tá? Eu vou te dar, por exemplo, a palavra surf, ok? E você pode ver que existem várias imagens bem profissionais e bonitas que eu poderia dizer em meus sites, tá? Ó, a gente tem imagens tanto no formato horizontal quanto no formato vertical e aí você escolhe a imagem que você quer por exemplo, ah, curte essa imagem aqui, ó você clica sobre ela e você clica nessa setinha você tem os tamanhos que você pode utilizar então se você for utilizando uma área maior do seu site você poderia pegar, sei lá, talvez o tamanho médio ou tamanho grande mas se for utilizar uma parte pequena no seu site você pode pegar o tamanho pequeno enfim, lembrando que depende do tamanho que você pega aqui eu sempre recomendo que você dê uma comprimida nas imagens se você falar, Fé, eu não sei como faz isso galera, aqui no meu canal no YouTube já tem vídeo de otimização de velocidade de sites, beleza? não adianta pegar uma imagem super pesada e colocar no seu site que ele vai acabar ficando lerdo, ok? mas enfim você vem aqui escolhe qual que é o tamanho que você quer e clica aqui, ó, baixar grátis ele vai baixar aí pro seu computador e você vai conseguir utilizar aí dentro do seu site ó que interessante ó que imagem bonita bem feita bem feita não bem tirada, né? pra um fotógrafo profissional, ok? esse é o primeiro banco de imagens que eu recomendo pra vocês, tá? você pode vir aqui e precisar por surf paisagem, enfim vocês vão encontrar boas imagens aí pra basicamente qualquer tema que você pesquise aqui, ok? o segundo banco de imagens que eu recomendo é o Unsplash você fala, Fé, o porquê? porque ele é muito bom ele também seja o meu preferido, tá? eu sempre utilizo ele em meus projetos e porquê ele é o meu preferido? porque ele tem uma grande variedade de imagens e as imagens que tem nesse site são muito boas e melhor, ele é gratuito pra gente poder utilizar, tá? então eu sou o Destaque Surf também vamos ver se a gente conta alguma coisa ó aqui, ó, é a parte patrocinada, né? mas você vindo aqui, ó são todas as imagens gratuitas também, tá, galera? e é bem simples de você fazer o download vamos supor que você tenha curtido essa imagem aqui, ó esse rapaz na prancha de surf eu clico sobre ela e aqui a gente tem a mesma setinha pra baixar a imagem em tamanho maior, tamanho menor enfim, você escolhe aqui clica sobre ela, ó ele já vai fazer o download aqui pra você, ó já tá aqui no meu computador e eu poderia subir pro meu site, beleza? esse é o segundo banco de imagens que eu recomendo pra vocês porque ele é muito bom e aí pra qualquer tipo de coisa que você pesquisa aqui recomendo que você pesquise em inglês você vai encontrar boas imagens, tá? um terceiro banco de imagens que eu recomendo é o Freepik você fala, Rafael, por quê? porque a ideia dele ter fotos ele tem banners também ele tem PSD, que são arquivos de Photoshop ele é bem completão e tem bastante coisa aqui, tá, galera? vou fazer a pesquisa de surf pra gente ver se você encontra alguma coisa aqui você, além de encontrar imagens você acaba encontrando é... poster, banner esse tipo de coisa, tá? e aí, funciona da mesma forma seleciona a imagem que você quer clica aqui em download e ele vai fazer a imagem fazer o download da imagem pro seu computador, beleza? um outro banco de imagens que eu recomendo é o Pixab ele é muito bacana também, tá? ele tem uma grande variedade de imagens e além de ser um banco de imagens ele é um banco de vídeos também caso você esteja precisando de vídeos aí pro seu projeto não recomendo você sair pegando vídeo da internet que pode dar direitos autorais você pode pegar através desses bancos de imagens que contém vídeos também, tá? mas vamos fazer a mesma pesquisa que a gente fez nos outros eu vou estar aqui em surf e olha a quantidade de boas imagens que a gente já encontrou aqui de cara eu curti essa imagem aqui, ó eu vou colocar sobre ela vejo que a gente tem que download grátis e aqui ele pergunta qual o tamanho que eu quero você escolhe, vou escolher as coisas aqui, por exemplo clique em download vou marcar essa caixinha aqui, ó selecionar verificar, beleza? download e pronto já veio mais que no meu computador pra eu poder utilizar e um outro banco, galera na verdade, ele é um banco de imagens é o Flight Icon ele é um banco de ícones, beleza? então se você estiver precisando de ícones pro seu site você pode utilizar esse banco de ícones aqui, ó aquele bem bacana ah, foi, eu tô criando uma sessão no meu site onde eu vou colocar algumas informações alguns benefícios você pode utilizar esses ícones aqui porque vai deixar o seu site ainda melhor, tá, galera? em vez de você só colocar, sei lá uma imagem estranha pega um íconezinho desse que vai ficar bacana, beleza? e aí, viu só? os bancos de imagens com imagens de excelente qualidade pra você poder utilizar em todos os seus projetos então, galera sempre que você for criar um site não sai pegando imagem do Google, tá? isso pode te gerar problemas o que eu recomendo é que você entre nesses bancos de imagens que eu indiquei aí e você pegue as imagens por lá e quais são as vantagens de fazer isso? não vai te dar problema, tá? você consegue baixar as imagens aí a maioria tudo de forma gratuita cara, e tem imagens de excelente qualidade que vão elevar o nível do seu trabalho o nível do seu design, beleza? então se você curtiu esse vídeo já faz o seguinte já esmalou dando um like se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e quais outros vídeos você quer ver aqui no canal beleza? inclusive, vou deixar o link aí das minhas redes sociais tanto do meu Instagram quanto do meu Telegram lá tem um conteúdo bem legal aí pra vocês ok? também vou deixar o link dos meus dois treinamentos lá tem tudo que você precisa pra trabalhar aqui no site de forma profissional beleza? vou deixar aí depois você acessa vê quanto o treinamento faz mais sentido pra você e vencer meu aluno ok? se você chegou até o final muito obrigado aí pela audiência um abraço e até a próxima valeu!